Oi gente, estou de volta, antes de mais nada compartilhe, dê seu like, se inscreva, estou aqui hoje sem a minha companheira porque vou falar de um evento onde ela não foi, ela foi esperta, ficou em casa dormindo na caminha calma e tranquila dela a CCXP de 2019, minha terceira edição realmente está cada vez melhor, fomos até para um hostel, ficamos lá perto para poder chegar mais cedo infelizmente eu não consegui entrar no cinema, foi só metade da família entrou, outra metade ficou de fora mas mesmo assim aproveitamos para ver o resto dos eventos, o que estava acontecendo lá, as novidades foi cansativo, mas é divertido, é prazeroso, as filas gente, é fila para fazer fila, entendeu? eu acho que não tem como mudar isso porque era um mar de pessoas, muita gente, tinha uns cosplays maravilhosos mas tem também os seus contra, nós levamos nossa própria comida, que a gente já sai, já leva a farofa, tudo que a gente tem direito a comida lá, o preço é muito caro, e não é assim, uma comida de boa qualidade não não tem assim, aqueles grandes fast food de hambúrgueres, mas é muito caro então não compensa, eu vi muita gente que levou a sua própria comida, que é o correto leva, você economiza, usa seu dinheiro para gastar na lojinha do Harry Potter, no Game of Thrones e você vai comprando, nós tiramos muitas fotos, eu não tirei nenhuma porque deixei o carregador em casa a pessoa vai e não leva carregador, fica sem celular, não tira foto, os filhos foi quem tiraram um monte, vão postar tinha muita coisa interessante lá, eu espero que para o ano que vem, nós vamos, é claro, nos organizar melhor minha filha fez uma planilha, o que facilitou muito, mas às vezes aquele horário de um evento você estava na fila para ver o outro, então você perde, não dá para ver tudo eu acho que nem em quatro dias dá para você ver tudo o que tem lá o que eu achei assim, meio decepcionante, porque eu vi o comercial do trem do Harry Potter achei que ia ter danado aquele trem andar, mas ele não anda não, ele fica parado lá só soltando fumaça entendeu? mas foi uma visão bonita ah gente, esse ano também a CCXP era uma homenagem ao Batman meu herói favorito, meu super herói a pessoa fala, ele não tem poderes, tá, tira os poderes do super homem que não vai sobrar absolutamente nada Batman vai ter inteligência para mim é o melhor herói, que não gostar, coma menos, tá? e eu fiquei muito feliz com isso e logo mais eu vou fazer um vídeo falando sobre o Batman né, que eu acho uma pessoa perturbada ele tem muitos traumas na vida dele, mas mesmo assim é o meu herói vocês vão ver um compilado de tudo que meus filhos conseguiram porque como eu já disse, meu celular estava morto e nós vamos mostrar esse vídeo e ainda esse mês antes de terminar o ano, eu vou falar sobre o Batman, tá bom? obrigado para vocês, se inscreva, faça sua inscrição, dê seu like e seus comentários Oi gente, pronta, coração amigo para CCXP 2019 tá, estou me preparando aqui psicologicamente para enfrentarmos a fila para conseguirmos entrar no painel Cinemark que terá várias atrações inclusive Star Wars né teremos uma pré-estéria especial de Frozen 2, né com seus convidados Chris Buck e Peter DelVelk vencedores do Oscar de Melhor Animação também vamos ter um outro desenho da Pixar, né Dois Irmãos e uma Jornada Fantástica convidado Dan Scala e vamos ter também não sei lhe dar esse troço né um espião animal uns convidados Troy Quaine e Nick Bruno né teremos também Free Guy com Ryan Reynolds que virá ele é convidado ele vai falar sobre o filme imagine só né e da Marvel Studio quem virá é o que Kevin Feige presidente virá falar sobre as produções o trabalho e apresentar os filmes futuros e é claro Star Wars né que vai a ascensão Skywalker que vai ter o John Boyega Daisy Hill J.J. Abrams Kathleen Kennedy é um nome complicado e o Érico Borgo que virão então nós estamos nos preparando pra dormir na fila que eu uma senhora estarei lá né pra conseguirmos ver tudo isso assistirmos tudo isso o dia inteiro serão dois dias amanhã se dermos sorte o painel da Cinemark e no domingo vamos olhar as outras atrações eu quero ver o trem do Harry Potter tchau e no domingo é ele para o ele sair a ver o senhor bora 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 velho e ela acertou vamos lá vamos lá apagação de mico na internet oi gente estou aqui na minha e o último da CCGV ontem nós viemos não conseguia entrar no painel infelizmente com um ditão imensa mas foi bem proveitoso dia de lá para coxar te tocando até a equipe de esporte da rua eu estava infeliz mas muita gente muitas atividades e muitas filas a gente tem que se preparar psicologicamente hoje eu também não conseguia para o painel do celebrar porque eu me recusei a passar a noite lá no tratamento metade da família é de nós a metade é de fora mas já vila a casa de papel já nos deu o melão já participamos do quiz fazer brincadeiras agora nós vamos para o outro para ver algumas atividades algumas as regras e algumas as caléras então se você quiser vir antes de ver o cifre é fila é fila para pegar a fila eu não sei como é que a gente vai tratar com essa fila mas é divertido é divertido não vale a pena não venham assim nós vamos tentar mais tarde ver todos vai ver como é pequenininha que nem eu desisto não sou bem de cabeça mas vocês muito pra ver hoje até o próximo ano tchau